Oi gente, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckyfishels. Esse vai ser um vídeo de book haul, que é um vídeo que eu não faço aqui há muito tempo e eu sei que todo mundo gosta. Faz muito tempo que eu disse que eu não ia comprar mais livros enquanto eu não tivesse lido pelo menos uma boa parte dos livros da minha estante. Só que, em novembro, eu fiz aniversário, no finalzinho de novembro, ali no dia 27, e também em dezembro resolvi comprar alguns livros que são conclusão de algumas séries que eu já tinha os primeiros na estante. Então, por causa dos presentes dessas comprinhas que eu fiz, eu acumulei alguns livros pra mostrar pra vocês. E antes de eu começar a mostrar os livros, se inscreve no canal, é só clicar ali embaixo no botão inscrever-se, não vai sair do vídeo, se você já tem conta no Gmail, ele já vai te direcionar ali, e é tranquilo pra se inscrever, não vai sair dessa página, e é bem rapidinho, não demora nada. E também não esqueça de deixar o seu like, o seu gostei ali embaixo, porque isso me ajuda muito. E claro, se você ainda não me segue no Instagram, que é arrobaLuckfishels, me siga lá, eu sempre posto os conteúdos relacionados aqui ao canal, a essa cultura pop, né? Livros, séries, filmes e músicas, eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo que eu sempre posto lá. Então, sem mais delongas, vamos pro book haul. O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês é o Guia do Cavalheiro para o Vício e a Virtude. Eu ganhei esse livro da minha amiga Mari. A Mari tem um canal aqui no YouTube que é incrível, que é o admirável leitor. Se você ainda não conhece, eu vou deixar ali em cima nos cards pra você conhecer o canal dela. Sério, você não vai se arrepender, o canal é muito bom, e ela é muito divertida. Ela e o Gustavo fazem o canal, eles são incríveis e fazem leituras totalmente diferentes um do outro, e isso que é o mais legal, você pega dicas de leituras, assim, super incríveis. E esse livro tá na minha TBR da Maratona Literária de Verão, que eu estou participando, que é organizada pelo Victor, do canal Geek Freak. Eu vou deixar o vídeo da TBR da Maratona ali em cima nos cards, pra vocês poderem assistir e saber qual é a minha TBR completa, mas esse livro estava na TBR e eu já li ele, então foi a primeira conclusão. Esse livro grande aqui, claro, eu já tinha começado ele um pouco antes da Maratona, mas eu resolvi aproveitar ele pra dar continuidade nesse evento. Também de presente de aniversário, eu ganhei da minha amiga Tiffany, esse box aqui com a coleção do guia cinematográfico de Harry Potter. Esses quatro guias contam sobre o Dumbledore, o Harry, o Rony e a Hermione. A Tiffany, que foi quem me deu o presente, também tem canal aqui no YouTube, que é o Amantes da Leitura. Inclusive foi ela que fez comigo o projeto Relendo Harry Potter no ano passado, e a gente ainda pretende fazer uma live aqui no YouTube, contando pra vocês como que foi essa experiência. Então se você ainda não se inscreveu no canal da Tiffany, também vou deixar ali em cima nos cards. O canal da Tiffany é maravilhoso, gente, ela faz muita leitura por mês. Sério mesmo, vocês vão ter quilos e quilos de dicas de leitura todo mês. É garantido. E em meio ali ao nosso projeto, a gente já leu também todos os guias. E se vocês quiserem um vídeo que eu mostre especificamente esse box, né, mostre direitinho como que ele é por dentro, as páginas e tal, deixa ali nos comentários e dê bastante like nesse vídeo pra que eu saiba o que vocês querem. E eu ganhei da minha irmã um livro que já apareceu aqui no canal em um dos vídeos anteriores, que é O Verão que Mudou a Minha Vida, o primeiro livro da trilogia Verão, da Jenny Han, que é a mesma altura daquela trilogia da Lara Jean, que tem um para todos os garotos que já amei. Eu já li esse livro no finalzinho do ano retrasado e terminei ele no comecinho do ano passado e eu quero reler ele pra ler as continuações que eu já comprei e estão pra chegar. Esse é o romance que acontece no verão. Vou deixar linkado ali em cima nos cards pra vocês o vídeo que eu falo sobre ele pra não me alongar muito nesse vídeo. E das compras que eu fiz pra completar as coleções de livros, né, uma delas foi o volume 2 de Tigana, que é A Voz da Vingança. Eu achava que ia ser uma série, por isso que eu não tinha comprado as continuações ainda, mas eu descobri que é somente uma duologia. E eu tô ansiosíssimo pra ler, agora que eu tenho os dois, eu vou ler assim o mais rápido possível. O outro livro que eu comprei foi Corte de Asas e Ruína, esse calhamaço que eu comprei, que é o terceiro e último livro da trilogia Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas, que é a mesma autora da série Trono de Vidro. Eu já li o Corte de Espinhos e Rosas, o primeiro, vou deixar linkado ali em cima nos cards se vocês quiserem saber mais sobre a minha opinião dele. E eu tô ansiosíssimo pra ler o segundo, que é o Corte de Névoa e Fúria. Todo mundo fala que é o melhor livro da trilogia, que o segundo é assim, ó, simplesmente fantástico. Então eu vou ler ele e depois vou ler esse aqui. Eu tô muito ansioso pra essa trilogia, porque é o estilo de fantasia que eu amo ler. Outro que eu comprei também foi Um Milhão de Mundos com Você. Parece até nome de música sertaneja, né? Esse é o terceiro e último livro da trilogia Firebird. Eu quero muito ler essa trilogia já há muito tempo. Eu sei que é uma trilogia que se passa com portais que vão pra universos diferentes, que, segundo dizem no livro, não são exatamente universos paralelos, mas que são universos diferentes. E eu tenho muita vontade de ler essa trilogia. A minha mãe já terminou de ler e ela amou. E como a gente tem um gosto parecido, eu acredito que eu vou gostar bastante também. E aí nós fizemos umas comprinhas no Sebo. Tinha uma série de livros que a minha mãe tinha lido e emprestado o primeiro livro do meu primo há muitos anos atrás e ela não sabia qual era o livro. Então eu pesquisei muito na internet e pedi ajuda de alguns amigos. Até que a minha amiga Tati, a Tatiana Duranes, ela descobriu pra mim que era um livro pertencente a uma das séries de Deutora Quest da Amy Holder. Que o primeiro é esse aqui, Hoa, o Guardião. Então eu comprei pra minha mãe poder reler. E também comprei o segundo, consegui achar o segundo. Esses livros são muito difíceis de encontrar porque eles foram lançados lá no início dos anos 2000. Então tem mais três dessa série. E eu tô muito ansioso pra conseguir encontrar logo pra minha mãe poder ler. Porque ela tem muita vontade de concluir essa história. Então foram esses dois aqui. Hoa, o Guardião 1 e Hoa, o Guardião 2. Basicamente são esses os títulos da série. Só muda o número mesmo. E aí a gente comprou também o Perdendo-me da Cora Carmack. Esse livro também tá na minha TBR da Maratona Literária de Verão. Como eu disse, eu já deixei o link ali em cima nos cards. Então se vocês quiserem assistir a TBR da Maratona, o vídeo ficou bem legal. E vocês devem participar da Maratona. Sério, gente, participem porque é muito legal participar dessas Maratonas. A gente lê muito mais do que a gente tá habituado. E é muito divertido. Esse é o primeiro livro da trilogia. O segundo e o terceiro são esses dois que estão aqui atrás. Eu já li eles. É uma trilogia que pode ser lida separadamente. Cada livro é independente um do outro. E eu tô muito ansioso pra ler ele. Eu também tô muito curioso pra ler um outro que eu comprei no Sebo. Que é o último livro da série Bruxos e Bruxas. Eu tava querendo comprar esse livro há muito tempo pra concluir a série. Há muito tempo mesmo. E finalmente eu comprei ele. E consegui por um precinho bom. 15 reais no Sebo. Então foi tranquilo. Ele tá bem novinho. Então, bora ler. E por último das compras do Sebo. E também por último desse book haul. Foi o Herdeira de Fogo. O terceiro livro da série Trono de Vidro. Eu li o primeiro livro de Trono de Vidro. Eu vou deixar a minha opinião ali em cima pra vocês nos cards. Eu fiz uma crítica um pouquinho diferente de Trono de Vidro. Porque eu não achei tudo isso como as pessoas falam. Só que sim, eu vou ler o segundo que é Coroa da Meia Noite. Eu já tenho ele. E por isso, obviamente, eu comprei o Herdeira de Fogo. Pra continuar lendo a série. Porque todo mundo diz que melhora muito. Então, claro, eu vou dar mais uma chance pra essa leitura. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de avaliá-lo ali embaixo com o gostei. Isso me ajuda muito. E também se inscreva no canal, porque vai me motivar a trazer novos vídeos pra vocês. Novos vídeos literários, né? Voltados pra universo, pra cultura pop. E não esqueça de deixar o seu comentário ali embaixo também. Me contando o que você acha desses livros. Se você já leu algum deles. Ou se você tem vontade de ler. Sem spoilers, tá? Por favor. E claro, se ainda não me segue no Instagram, é arrobaLukeFishos. Vou deixar todas as minhas redes sociais linkadas ali embaixo no box de descrição. Pra que vocês possam conversar comigo lá também. Muito obrigado mesmo pra você que assistiu o vídeo até aqui. E eu espero muito ver você no próximo vídeo. Tchau!